O nível do Lago de Furnas caiu aproximadamente 2,35 metros desde o dia 1º de maio de 2022. Nos últimos 10 dias, o nível foi de 73,45% para 70,21%. A última medição foi realizada às 8 horas desta terça-feira, dia 9, constatando 764,15 metros. Com a falta de chuvas, o Operador Nacional de Sistemas, ONS, estima que até o final do mês de agosto, o conjunto de reservatórios das regiões Sudeste e Centro-Oeste percam 6,89% da água atualmente armazenada. Segundo a membra da Coordenação do Movimento Profurnas 762, Maria Olivia de Araújo, a situação da baixa do nível é preocupante, o que pode acabar prejudicando o turismo e futuros investimentos no local. No dia 17 do mesmo mês, o lago atingiu o nível de 764,49 metros, quase 2,5 mil metros acima da cota 762. Este foi o nível mais alto para o mês de fevereiro dos últimos 10 anos. A última vez que o lago atingiu uma quantidade parecida foi em 2012. Relacionado a qualquer época do ano, o Lago de Furnas não chegava ao nível atual desde agosto de 2016. No início de março, o Lago de Furnas subiu mais ainda, atingindo o nível de 765,19 metros, faltando apenas 2,81 centímetros para atingir o nível máximo. Segundo a ONS, este é o maior nível registrado no ano pelo lago desde junho de 2016, quando ele chegou a 765,28 metros. O Lago de Furnas subiu mais ainda, atingindo o nível de 765,19 metros.